Olá galera, mais um vídeo aqui no canal KFBR15 para trazer mais um vídeo de Katika3 episódio 35 hoje ganharemos o Devasca Blizzard Buran Blizzard para os ingoeses e Buran para os rostos rapaz próximo ao Bitly depois de sete dias próximo ao Bitly hoje nós vamos usar o Frank Opsen para quem não sabe em todos os chefões vamos lá aqui no primeiro Copy Root Toma Vem, 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 vem Nosso rei túlio Isso Fácil, fácil, copy load é fácil Agora o blaze Vamos lá, blaze Relâmpago blaze Vamos lá Vamos lá Matei. Capitão bode. Vamos lá pro Cartão Baldi Nossa Caraca Ai, aqui, vida Agora eu tô com dentes agudos Ah, morri Oh Não Ai, ai, amor Submarino Vamos lá, vamos lá, vamos lá Submarino Nossa, ele suriu, velho Ali, ai, ai, ai Bombeiro Nossa O que? Véi Caraca Ah, velho Tem vida ali Nossa, velho Não, 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 ele tava morrendo Peguei muito diamante aqui Porque eu fui pra muito Demorei muito pra matar ele Pô, velho, ele tava morrendo Ah, velho Ah, velho Agora é a caverna Porque o removedor de neve ainda tá bugado Ehm, ia, vai Ah, velho I Próbamos Vamos lá, vamos lá. Oxi, o negócio tá aqui... Meu Deus! Caraca! Agora eu vou morrer mesmo. Ô, nossa! Eu matei ele, mas eu morri. O quê? Ah, cara, eu matei ele. Ah, jogo trapaceiro. Só porque depois que eu matei ele eu morri. Não quer dizer que eu perdi. Jogo trapaceiro, mano. Eu tinha matado ele. Eu... 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 Eu perdi! Eu... 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 Perdi! Vão a blizzard. Ah, mas... Mano. É, não vou jogar com eles, não. Vou deixar o vídeo por aqui e tchau.